A apresentação de orquestras e corais sem a possibilidade de um encontro presencial parece algo impossível. Mas não para o Instituto Baccarelli, que iniciou um movimento pelas redes sociais. O Conexão Heliópolis nasceu para conectar o público ao Instituto Baccarelli. Ele visa manter os alunos ativos por diferentes frentes e ir além. Chegar através de plataformas digitais a milhares de estudantes de música. Nesse momento, todos os músicos de orquestra do mundo estão em casa. Não tem nenhuma orquestra funcionando, não tem nenhum teatro aberto. A gente pensou, poxa, por que não fazer contato com esses grandes músicos e propor a eles que doassem duas horas do seu tempo na semana para dar uma aula por plataforma eletrônica para os nossos estudantes. E assim foi. Só que a gente falou, poxa, mas por que para os nossos estudantes? Por que não para todos os estudantes de música que estejam dispostos, né? A gente vai ter a honra de ter uma masterclass com o Spala da Los Angeles Phil. Assim, é um cara que lá nos Estados Unidos, uma hora de aula dele custa 500 dólares. E ele não atende o aluno que quiser tocar para ele. Ele atende o aluno que ele quiser, que ele achar que vale a pena ele ouvir. Quando eu vi que ia ter uma masterclass pelo segundo, eu fiquei assim, gente, é real, a coisa é muito séria. É muito séria. E tipo, masterclass mesmo com pessoas super renomadas, músicos muito renomados, sei lá, da Alemanha, de outros países, sabe? Mundo afora mesmo. E nesse momento, isso está sendo muito legal, porque não se conversa nessa aula só sobre questões técnicas ou questões musicais. Acaba sempre entrando, assim, o assunto de como é que você está vivendo esse momento. Assim surgiram também os acompanhamentos via vídeos, no intuito de dar um novo estímulo aos alunos e saber como estão enfrentando o isolamento social. Aulas individuais de instrumentos estão acontecendo pelas plataformas de videoconferência, isso é simples. E para os alunos menores, mais pequenos, os nossos professores estão preparando vídeos que a gente sobe pelo YouTube, manda o link para a classe. O aluno assiste o vídeo, faz as tarefas propostas, os exercícios propostos, grava o videozinho, devolve, faz uma devolutiva para o professor. E uma vez por semana, os professores se conectam via videoconferência com os alunos. E com certeza, tudo isso vai se incorporar na área pedagógica do Instituto daqui para frente. 99% do público que o Instituto atende mora na favela de Heliópolis. Para diminuir a vulnerabilidade dos moradores dessa comunidade, surgiu uma nova vertente do Conexão Heliópolis, o Tocando Junto. Vários alunos não se conectavam. Aí, uma das nossas professoras, ela ligou para dois alunos dela. E aí, eles disseram, ah, Pro, a gente não se conectou porque quando decretaram a quarentena, a nossa mãe estava em Tatuí e ela não conseguiu voltar para casa, a gente está sozinho. E conversando com eles, ela percebeu que eles estavam sem nem um alimento. Aí, ela perguntou, mas como é que vocês estão fazendo? Aí, um dos meninos respondeu para ela, Pro, a gente fica dormindo, porque enquanto a gente dorme, a gente não sente fome. Naquele momento, nós nos motivamos e entre os coordenadores, a gente fez uma vaquinha, né? Eles mandaram um áudio tão legal para a gente, de agradecimento, e marcou muito, né? Uma das frases que eles disseram foi, Pro, hoje a gente vai poder dormir sabendo que a gente pode acordar amanhã porque a gente tem o que comer no café da manhã. Aí, veio tocando junto por Heliópolis, onde a gente está arrecadando alimentos, itens de higiene pessoal, de limpeza de primeira necessidade, para poder compartilhar com as famílias dos nossos alunos, né? E, dessa forma, a gente está efetivamente cumprindo a missão que nos foi designada pelo nosso fundador. A solidariedade levada a um grau máximo neste momento. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão.